Fala galerinha do canal, suave na nave? Galera, hoje é Halloween e olha como é que vai ser a filmagem de hoje, hoje vai ser com esse cara aí ó, com esse carrinho 4x4 Evolution, prendi essa caveirinha aí e hoje o vídeo vai ser com ele ó, fica aí que vocês vão adorar o vídeo, hoje é Halloween galera, é nóis hein? Compartilha, se inscreve no canal e dá aquele joinha, vai ficar top o vídeo de hoje hein? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí